Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo joinha. Hoje vamos para a sexta parte das refeições para o grupo sanguíneo A. Então essa é a sexta parte. Hoje vamos fazer um café da manhã com muesli, né? Vou deixar aqui embaixo a receita, aqui embaixo no box de inscrição, se por acaso você ainda não viu como é que eu faço. Aqui tem chá verde, você querendo também, você pode tomar um iogurte de soja, tá? Então esse vai ser o café da manhã, tá? Da minha filha. E depois nós vamos para o almoço e para a janta, tá? A sexta parte do café do grupo sanguíneo A, a refeição completa, tá bom? Bom gente, aqui está a janta para o grupo sanguíneo A, tá? É muito simples, são brócolis, tá? Cozido no vapor e salmão ao forno, tá? Com um fio só de azeite, sal, só e alho também. Esse vai ser o almoço da minha filha. Vai ser o meu também, porque aqui a gente, como é minha filha que está cozinhando, é do momento que eu não estou podendo fazer as coisas. Então, é um prato único, tá bom? Então, depois vamos para a janta. Tchau! Oi pessoal, olha, aqui está a janta que termina a sexta refeição completa para o grupo A, tá? Nós temos talharim sem glúten, com salmão e abobrinha italiana, com creme de leite de soja, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam do meu joinha. Se por acaso você não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Então, até o próximo vídeo. Tchau, beijos!